Nós estamos aqui no interior da Gruta Betari de Baixo. Retornamos aqui depois de mais de 30 anos, que eu não retornava aqui. E o marco desse local é que aqui nós desenvolvemos o primeiro mapeamento e parte de uma exploração. Essa caverna aqui estava um pouco desconhecida do que o grupo que estava se formando, que é o Gegeo, o grupo da Geodespeleologia. A todo mundo eu dou psiu, 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 perguntando por meu bem, psiu, 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 Vivo assim, eu dou psiu, sabe alencar também. A todo mundo eu dou psiu, 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 perguntando por meu bem, psiu, 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 Tendo o coração vazio, vivo assim, eu dou psiu, sabe alencar também. Vivo a Gi, eu e meus caro-queros bolivianos, a gente veio pedir um voto pra você, sabe como é que é, né? Brincadeiras à parte, mas assim, mas assim, eu só tenho a agradecer por tudo que você sempre faz pela gente, pelo esforço de entender a nossa parte e por animar a gente a fazer as coisas. Bojica, Bojislein, secretário oficial do Gegeo, estamos te devendo um buquê de rosas no dia da secretária. Parabéns, meu amigo, grande abraço. Boji, feliz aniversário, e eu queria hoje lembrar daquela ocasião que a gente estava fazendo o perfil geológico lá na ferrovia no oeste do Brasil, em Corumbá, e estava aquele calor danado, aquela água com gosto de café, a gente andando, carregando todas aquelas amostras, que foi muito difícil, né? E depois a gente tomou aquele chope, né? Que foi a melhor parte, inclusive, do dia, que foi merecido. Então, parabéns e tudo de bom. Fala, Boji, queria agradecer o apoio que você sempre me deu. Eu, que nem sou do IGC, sempre fui super bem recebido lá, sempre fazia questão de me apresentar para os professores, e eu saia em projetos legais, tipo aquele vídeo do curso de Geologia. E eu lembrei também do, aquele vídeo de apresentação dos bichos do Gegeo do ano passado, que eu falei que você era ex-membro do Gegeo. É mentira, você é, sim, membro do Gegeo até hoje, dos membros mais importantes e mais queridos, e isso eu tenho a agradecer. Parabéns e tudo de maravilhoso para você. Putz, falar do Boji é fácil. O professor mais gentil aqui eu já vi. Ele tem muitas histórias para contar, está sempre com uma piada na manga se a gente encontra ali no seu ano. Ele está sempre disposto a ajudar os alunos a ouvir. Ele é muito democrático e preocupado também com a gente. Então ele é como se fosse um pai lá dentro da graduação. Então, Boji, parabéns. Fala, Boji. Como membro no horário do Gegeo, a gente não poderia esquecer de te dar o parabéns. Duas historinhas rapidinhas. Tentativa de fazer xixi no Tom e dar choque nele assim que ele levantasse, com o fio desencapado do chuveiro. E o pedregulho gigante que você colocou na mochila do Waze para descobrir isso em São Paulo. Grande abraço. Parabéns, Boji. Tudo de bom para você. Para comemorar seu aniversário, a gente vai soprar uma velhinha, fazendo pedido. Olá, Boji. Estou passando aqui para te desejar um feliz aniversário. Muitos anos de vida. E te agradecer por todos esses anos de muito aprendizado e muitas piadas, né? Que são sempre importantes. Valeu, feliz aniversário. Fala, Boji. Aqui é uma das irmãs cajazeiras, a Pomba. E eu vim aqui hoje te desejar um lindo dia de aniversário. Você é uma pessoa fantástica. Sempre otimista. Sempre carismático. Está sempre ali para a gente. Principalmente no saguão, né? Contando uma história boa. Ou uma piada. Estou morrendo de saudade de você. Eu espero que essa quarentena acabe logo para voltar e te ver no saguão. E para a gente fazer várias expedições para cavernas, hein? Um beijo, Boji. Parabéns. E, Bojene, tudo bom? Feliz aniversário. Eu até o Arzã. Aliás, foi você que deu o meu apelido. Tudo de bom para você, para a sua família. Espero que estejam bem. E gosto muito de você. Você é um exemplo de pessoa, muito mais do que um exemplo de professor. E me vem à memória quando eu penso em Boji e é acolhimento. Ele foi uma das pessoas que mais me acolheram naquele mundão novo que é a USP. E até hoje ele continua sendo esse grande acolhedor e amigo, né? Então é isso. Arrei, Boji. Feliz aniversário. Queria te desejar muita saúde, muita paz. Espero que você esteja bem aí nessa quarentena, que sou família também. E que venham muitos mais aniversários para a gente poder colocar um atilapiazão aí para essa churrasqueira. Feliz aniversário. Cara, o que falar do Bojene? Uma memória só é difícil. Foi uma graduação inteira de memórias e momentos que é difícil. Bom, mas pensar no Bojene eu lembro do Saguão. Dos urubus do Saguão. Pão de queijo. Do cobertinho. Petar. Muitas viagens, muita risada. Bojene, parceirão sempre. E é isso. Parabéns, Boji. Boji, Slane. Quero te dizer que além de ser um ótimo professor, uma grande companhia nos trabalhos de campo e um amigo que eu tenho muita consideração, que você é uma inspiração para mim pelo tempo e pela frequência que você passa no Saguão da GEL. Então, sempre que precisar, pode contar comigo para jantar um carreteiro na sua casa. Feliz aniversário, Boji. Te desejo muitas e muitas e muitas coisas boas na sua vida. Muitas piadas também. E além disso, já acabou o Boji. Parabéns, tudo de bom e muitas felicidades e anos de vida. Vamos esperar aí passar essa quarentena chata para caramba para fazer um churrasco e tomar uma cerveja e ir para o campo. Um abraço, tudo de bom. Em 2004, eu tinha passado na GEL e eu morava junto com o Nesta numa república chamada Covil das Virgens. A gente estava indo para o Covil de noite. Aí, no cruzamento da Corifeu, a gente encontrou um Bojane que passava assim com um golzinho GT velho. Aí, no dia seguinte, né, para provocar o Bojane, eu falei assim, Pô, Bojane, eu esperava mais o professor da USP, né, com um golzinho velho. Rapaz, não deu um mês que o Bojane trocou de carro. Bom, agora sim, em nome do Gegel, eu queria desejar um feliz aniversário e mandar muitos, muitos beijos para você. Bom, agora sim, em nome do Gegel, eu queria desejar um feliz aniversário, muitas felicidades, muito sucesso e agradecer por tudo que você faz para o nosso grupo, porque você também é integrante do grupo e toda a ajuda que você dá para os alunos, que a gente sabe que é muito importante mesmo. Então, parabéns e é isso. Olá, olá. Bom, é mesmo, né, passou mais um ano. Mais um ano e o nosso grande amigo, como é que chama mesmo, Paulo César. Paulo César Bojane, mais conhecido como Pupilo. Pupilão, forte abraço, né, parabéns. E principalmente, né, muitos anos de tratamento capilar com suco de beterraba. Aquele caldinho, quando você cozinha a beterraba, faz muito bem para o cabelo, para a careca, né. Eu só tive um tratamento, mas eu vou retomar. Parabéns, forte abraço. Diz por favor Do que tanto dá no mundo Por onde amo meu amor Sabia O que tanto dá no mundo O que tanto dá no mundo Aquele caldinho Obrigado.